Bem-vindos, Zergiu, Cetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Recentemente, sites como o SBMM e o Warzone bombaram na internet, mostrando a qualidade e a dificuldade dos lobbies onde os jogadores estavam caindo. Esse tipo de matchmaking, né, esse tipo de jeito de você arranjar as partidas, foi duramente criticado pelos jogadores que estavam caindo em lobbies mais difíceis, lobbies diamante, em detrimento de jogadores, às vezes streamers, às vezes profissionais, que estavam caindo em lobbies considerados bronze, beleza? Ninguém sabe explicar exatamente isso, as críticas para cima do SBMM foram duras e a Activision tomou uma decisão meio questionável, na verdade bizarra, que foi a decisão de varrer tudo para debaixo do tapete. Ao invés de enfrentarem um problema ou tentarem consertar ou discutir com a comunidade e entender quais eram os questionamentos, as dificuldades, o que eles fizeram foi ocultar completamente as estatísticas de todos os jogadores que jogam o Warzone, beleza? Ou seja, esse site praticamente, junto com outros tantos que mostram a composição do lobby, e se o lobby é diamante ou não, se o lobby está difícil, está fácil, né? Aqui nós temos tudo, porque eu coloquei os meus status públicos. Hoje eu vou te ensinar a fazer isso também. Mas a Activision, através do update, passou por todas as contas e privou tudo. Ou seja, para você ter o seu lobby analisado, para você poder olhar o seu lobby, para você poder olhar o lobby de outras pessoas, de streamers, de youtubers, essas pessoas precisam setar as suas informações para público de novo. 99% das pessoas não vão fazer isso, eu tenho certeza, nem sabem como fazer isso. Ou seja, a Activision se livrou de um problema borbulhante, que era essa insegurança, essas dúvidas da comunidade em relação ao SBMM, ao arranjamento desses lobbies, simplesmente omitindo a informação para todo mundo. Então você também omite a possibilidade de ver se uma pessoa está cheatando no seu lobby. Se você encontra um cara que está com um KD 50 no seu lobby, é meio que óbvio que ele está cheatando. Então você poderia indiretamente pegar o nick desse cara, reportá-lo, etc, etc. Para mexer nas suas informações, você precisa vir aqui na Activision.com, o site da Activision, logar com a sua conta da Battle.net ou da PSN, etc. E aí você vem aqui em Searchable e Data Visible e faz o seguinte, ó. Marca para None e marca para All. Marca para None e marca para All de novo, tá? Vai estar, a princípio vai estar marcado All, mas no back-end está registrado como Nenhuma, tá? Então você precisa fazer isso aqui. Põe para Nenhum, põe para Tudo, põe para Nenhum, põe para Tudo. Perfeito, os seus dados já estão públicos. Você pode vir aqui no SBMM Warzone e analisar as suas partidas. O ideal é que todos façam isso, streamers e youtubers, para que esses sites continuem funcionando e a gente possa sim questionar os métodos de arranjo de partida que acontecem através do matchmaker da Activision no Warzone. Então é uma atitude altamente questionável da empresa de tentar esconder da comunidade que isso aqui está acontecendo. E algumas pessoas pegam lobbies mais fáceis. Aqui na tela vocês podem ver claramente que dos meus últimos nove jogos, quatro foram fáceis, três foram médios, né? Vamos colocar aqui silver, um gold e um foi difícil, que é o considerado diamante. E as pessoas estavam questionando, porque muitas vezes o jogador pega lobbies mais fáceis, outro pega lobbies mais difíceis. Imagina em termos de torneio, né? Torneio de lobby público, torneio de kill race. Nós sabemos que esse sistema de matchmaker pode ser abusado, ele pode ser explorado. Eu tentei nem fazer vídeo disso, falando diretamente sobre o reverse boosting, né? Que a gente sabe que é um método para tentar cair em partidas mais fracas. Imagina jogadores profissionais disputando uma quantia absurda de dinheiro se eles não vão explorar isso aqui, ainda mais sabendo que as estatísticas de todo mundo estão privadas, né? Que ninguém pode ver as estatísticas de ninguém, que ninguém pode ver se você caiu no lobby fácil ou não. Às vezes o cara nem quer burlar o sistema, mas ele vai pensar assim, estou no torneio valendo dinheiro, todo mundo vai fazer, se eu não fizer, eu estou em desvantagem. Já pensaram sobre isso? Então, é uma jogada que para mim não faz sentido. Eu sou completamente a favor da transparência e do diálogo. Eu sou completamente contra esse tipo de tentativa de esconder a realidade, de esconder o que está acontecendo, né? Activision, um pouco antes do patch do Nerf, né? Da DMR, tomou essa decisão de privar todas as contas. Então, se você gosta de discutir, de questionar, de inspecionar, faça esse processo de ir na página da Activision, muda lá para All, né? Muda para Nono, muda para All. Pede para os seus streamers e para os seus youtubers deixarem também os perfis públicos. O meu perfil está público e vocês podem acessar aqui desde sempre que vocês quiserem. Apareceu até a minha conta da Activision aí. É ogro, hashtag 11900. Está aqui na tela de vocês. Se vocês quiserem olhar os meus lobbies, em qualquer momento eu não tenho nada a esconder, eu não faço reverse boosting, não sou jogador profissional, não disputo torneio, mas é ideal que vocês façam isso também, até para investigarem as pessoas que vocês seguem, até para questionarem as pessoas que vocês seguem, para também manterem sobre uma lupa, né? Os jogadores profissionais, os jogadores que batem recordes, os jogadores internacionais. Enfim, a gente manter uma comunidade mais sadia, uma comunidade que tenta manter também a qualidade do jogo e as informações em relação à empresa sempre transparentes e interessantes. Então fica aí o recado. Se você gosta desses sites tipo SBMM Warzone, sigam essa cal do ogro aí, que vai dar bom, beleza? Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Nós temos conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. E aí E aí E aí E aí